Nós vamos procurar-se a nos breves, nem aquilo que dizemos, para não nos alongarmos. Temos de seguida um fadista, fadista de imenso, João Romano, que nos vai cantar quando Lisboa tenta o enrofessado e fragado com os padres de Lisboa. João Romano, que nos vai cantar com os padres de Lisboa. Lisboa, cidade linda, és meu peço de colar. Ensina-lhe uma cantiga, mas que tu sabes cantar. Uma cantiga singela, daquelas de enfeitiçar. Para levantar a janela, quando o meu amor passar. Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza. E a sua voz com carinho, abaixo-lhe a sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente canta, sua beleza. Pois que Lisboa canta, canta o enrofessado com certeza. Eu quero dar-lhe um castigo, portanto, de ter amado. Quero que cantes comigo, os versos deste loucão. Quero que Lisboa guarda, os padres de Lisboa. Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza. E a sua voz com carinho, abaixo-lhe a sua tristeza. Sempre que Lisboa canta, a gente canta, sua beleza. Pois que Lisboa canta, canta o enrofessado com certeza. Sempre que Lisboa canta, a gente canta, sua beleza. Pois que Lisboa canta, canta o enrofessado com certeza.